No Redifes dessa semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão desenvolvidas nas universidades de todo o país. Nesta semana, nós vamos conhecer os resultados de uma pesquisa desenvolvida pela UNB que avaliou o impacto da mobilidade urbana na saúde de brasileiros e ingleses. E também conhecer o Parque Científico e Tecnológico da UNB. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 9 da noite, no canal Kiss da NET e no fsm.br barra tvcampus. Até lá!